Esse é um pós-nerf, né? Não sei o quanto impactou o bonequinho, né? Era o Wiggly, gente? Ah, não. 40 assistências tem que ser a Conf, mano. E o horário é no rabo da galera. Ah, que mentira, mano. Mandei mauzão, tá? Mandei mauzão. Nossa senhora. Mandei mauzão. Né, foi um né, foi razoável. Perder 8% de dano na vida máxima é bastante. Parabéns, Urohark. Foi God, cara. Parabéns. Jogou bem demais. Esse bug jogou, o bug jogou. Ele me fez de tonto, cara. O cara jogou o Finan, tá ligado? O cara tá de parabéns. Ele jogou muito melhor. Eu dei Brizolocronix e o cara aproveitou meu Brizolocronix pra me matar, né? Ah, agora a porrada pra cima, pô. Mano, tem vez que o botão de bambu some, dá muita raiva. Deve ser a galera resgatando rápido demais. Minha luckizada da massa. Boa, garoto. Deixa eu poupar aqui, pegar logo minha habilidade principal aqui da brincadeira. Ah, meu Deus, mano. Eu não posso brincar com isso não, cara. Não posso brincar com esse Buzo Buzo não, cara. O maluco joga e joga, mano. Boa, Aninha! O God Minha Luck é muito bom sim, velho. Mas não importa se o cara tá de Minha Luck, se eu tomar só uma eu vou de base, né, velho? Vou de berço. Quebraram a bot, velho. Fiz o praga level 6. Cargo de gelo aumentou 2 segundos no cooldown, né? Vamos ver o quão impacta isso ficou. Ah, eu fiz o combo ao contrário, mano. Muito tempo de jogar de Glace. Fiz o combo ao contrário. Ou não fiz? Deixa eu ver. É, mano. É, mano. Foi um nerf considerável, tá? Quem tá falando que não foi nerf não, foi um nerf bem considerável, né, True? Tem que mudar o timer das habilidades agora, pô. Não dá mais pra você fazer reset infinito. Esse boss tacando no Watt Free vai doer bastante, vai, mano. Infelizmente vai. Consegui matar? Consegui matar, pode. Seria ótimo se a gente tivesse que me derrubar aqui, velho. Mas a gente conseguiu. Cuidado que segue. Ah, estourão brabíssimo, cara. Se o Zoro joga, joga assim, mano. Tô confiando nele, velho. Por isso que eu tô fazendo essas artes aqui, velho. Não era pra eu apontar aqui, tá ligado? Com um desse do I na minha frente, tá ligado? Do meu lado. Olha lá. O cara joga e joga, pô. Levou. É o Buzzer, pô. É o Buzzer não, é o Zoras. O Buzzer foi de berço. E põe arte nisso? Me deixa, mano. Nossa senhora. Foi de berço, foi de berço, foi de berço total. Nossa senhora, velho. Eu UTEI pra não morrer. Consegui não morrer. Mas a câmera deu uma bugada ali e, tipo, não tinha como fazer nada, velho. A Buzzer foi de berço três vezes bem rápido. Mano, eu não tô aqui, mano. Obrigado, gente, nada. Tá no jeito. Mano. Oito por cento... Mano, como é que vocês falam que não foi nefado, velho? Foi nefado pra caramba, velho. Como é que vocês falam que não foi nefado? Foi nefado e foi nefado pra caramba, velho. Dá pra sentir total a diferença, velho. O dano tá bem menor, velho. Acho que viram que tá fazendo coisa bem legal. Acho que não, velho. Não dá pra você fazer o reset e diminuiu bastante o dano. Foi um nef considerável. Deixa eu ir na próxima, vou diminuir o Lucas. Não, eu tô aí... As portas da minha cara tão sempre fechadas pra você de Lucas, mano. Mano, tu me odeia, velho. Papo reto. Tu me odeia, velho. Esse cara deve me odiar muito, velho. Papo reto. Olha o esforço que esse maluco tá empenhando em me matar, velho. Pode andar perto de mim, pelo amor de Deus, Zoroark. Minha luck, minha luck é satisfação pura, velho. Minha luck é satisfação pura, velho. Ah, que droga, velho. Eu ia quebrar, mano, mas o cara percebeu que eu ia pontuar, velho. Ah, pelo menos o cara gastou o teammate, né? Parece o nome de novela. Pelo menos o cara gastou o teammate pra fazer isso, velho. Eu queria muito quebrar ali, mano. Como o ombro tava na frente, eu achei que ia dar bom, tá ligado? Agora não é momento de entrar em teamfight, mas o Dragonite falou meu nome ali, eu tô nem aí. Tá lá, mano. Se acertar um minha luck aqui... O pai vai quente, tipo assim. Eu falei, se acertasse o minha luck ali, o pai ia quente pra cima. Eu falei, se acertar um pouco... Não, não. Não. Dá ali. Nem durei. É, o tanque tanca-se. A habilidade ainda dá redução de dano, cura. Coisa de louco, velho Cara, é aquela Layton tá muito mais fraca, obviamente, mas Pra ser bem sincero Dá pra jogar com ela ainda Ela ainda é um monstrinho, cara Só tem que mudar o timer das habilidades Tem que usar o caco de gelo antes, não depois Nossa, esse Pikachu machucou, hein Esse Pikachu machucou, hein E aí a gente abusou demais ali, velho Fraca não tá, fraca não tá A gente abusou demais, cara Demais Eu fui tentar matar os caras, mas matar o T3 Não tinha dano suficiente Aí tipo, vai entregar a T1 aqui agora e proteger a T2 E a T3, tá ligado Porque aí eles não ganham de jeito nenhum Tipo, tem um Dragon Knight agora e um Zoroark vivo Então dá pra defender Acabou Ganhamos o jogo já Agora não tem a mínima condição deles ganharem o jogo Boa, boa Inject, mano Mas não ganha o jogo não 16 caras nem pontuei Ai, era bom ter pontuado Mas, vale, ganha Mano, o D3 não é Satana, nem sei onde é que estão, velho Nem sei o que aconteceu com o Zanão Bombado, velho Ó, falando, pô O Zoroark carrega nós O Zoroark linda, pô Ah, fui top damage da partida É aquela Tá mais fraco que antes, obviamente Mas fraco definitivamente não tá Antes tava quebrado Agora tá forte Tá ligado? Não, o D3 tá da vida trabalhando Mas tá safe Sempre tem 5k de dano tancado Mago é louco